Eu agradeço você, toda a equipe do Praticando Matemática, porque sem vocês eu tenho certeza que eu acho que eu ficaria mais um ano rodando. Vocês trouxeram para mim, me deram o caminho, igual eu falei, porque quando a gente vai assim solto, tem plataforma aí, gente, que às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, é outra. E a do Michael pode confiar, com certeza. É a melhor no quesito matemática do Brasil, com certeza, em questão militar, principalmente, igual eu falei, a matemática básica deles não tem igual. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque sem vocês eu acho que ficaria muito mais difícil, né? Essa aprovação, eu consegui acertar oito questões, todas eu acertei, o resto que eu chutei, errei tudo. Péssimo chutador, independente do chute. Então foi porque eu me preparei bem e eu agradeço isso ao Michael e a todo mundo que trabalha aí no praticando matemática. Fala, galera! Estou aqui com mais uma entrevista na nossa galeria de aprovados. Estou aqui muito feliz para conversar com o Renan. Ele teve um resultado muito legal. E antes de a gente comentar sobre os resultados, você que está vendo aí, deixa seu like, deixa sua curtida, compartilha e aprenda com a história de um aluno que foi aprovado. Sempre a gente vai falando disso, você vai aprendendo os bisus que eles passaram. Tem várias outras histórias aqui no canal. Então vale a pena você acompanhar todas elas para se motivar e aprender com a galera que já conquistou a aprovação. Beleza, Renan? Satisfação aí total. Fala para a galera aí de onde tu é e com a tua idade aí. E aí, galera? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho 20 anos e eu fui aprovado na EAN de 2022, né? E aí, com a parada que é maneira. A EAN, ela divulgou o resultado, né? E eu peguei a lista que ela divulgou e eu fiz uma classificação. Não é a classificação oficial, mas é uma classificação que dá para ter uma noção, né? Tanto que tem gente aí para caramba usando a classificação que eu fiz, porque eu só peguei o resultado e botei no Excel, né? E classifiquei a nota do maior para o menor. Não dá para a gente ter a noção da cota e tal. Mas o Renan, na classificação que eu fiz aqui, ele ficou com uma pontuação muito boa. Ele está ali em 13º na minha classificação. Se alguém da frente dele lá de cima for cota, então ele ainda vai subir. Então, ele está entre os primeiros colocados. Então, eu acho muito válido trocar uma ideia aqui. O Renan, ele é fã do praticando, né? Porque ele tem vários cursos. Renan, fala para a galera quantos cursos da gente você tem. Eu tenho três cursos. Eu fiz aquele só de questões militares. Fiz o intensivo EAN, aquele que o Maicão, ele manda para a gente faltando poucos meses, quando abre o edital da prova. E tinha um outro de questões também que ele abriu mais para frente também. Faltam uns dois meses para a prova, eu adquiri ele e comecei a estudar por ele também, só de questões. Perfeito. Então, o Renan, ele pegou três cursos nossos, cara. Em épocas diferentes, em dezembro, ele pegou treinamento em questões militares, que não está disponível, se você está vendo isso aqui no futuro. Essa turma não está disponível, que era um treinamento mesmo. Era um mistureba de várias questões, de vários concursos. E aí, tinha vários bizus. Aí, depois, ele pegou o intensivo EAN, que é o que ele falou. É o que abre quando sai o edital daquele concurso ali. E depois, lá bem mais para frente, um pouquinho mais para frente, próximo da prova, ele pegou o curso de revisão para a prova da EAN. Então, tipo assim, fez o caminho ali quase certinho dos produtos que a gente monta. E eu vou te fazer algumas perguntas aí de como é que tu estudou e conquistou esse resultado, cara. Para começar, foi a primeira vez que tu fez concurso militar? Tipo, ou tu já tinha tentado o EAN alguma vez? Algum outro concurso? A EAN foi a primeira, mas eu já tinha tentado o EAN três vezes. Sendo que a primeira vez que eu fiz, eu peguei a prova em cima da hora. Eu nunca tinha estudado, não sabia o que era, eu fui fazer por fazer. Depois, eu comecei a estudar para a EAN. E aí, eu fui reprovado na primeira, segunda vez, né? Que foi a primeira estudando e na terceira também. E aí, a EAN eu fiz só esse ano, primeira vez. Então, até ano passado... Mas aí, a EAN tu fez três vezes, mas como é que foi? Foi duas em um ano e uma... Como é que foi o primeiro ano? Foi a segunda de um ano, foi 2020, a segunda de 2020, a 2021 eu fiz as duas. E a de 21 tu fez as duas e aí agora tu fez a EAN, até porque a EAN caiu no mesmo dia, né? No mesmo dia, senão eu faria também. Como é que tu conheceu praticando matemática? Eu já conhecia por conta da EAN, né? Eu já estudava para a EAN já tinha um tempo. Eu já acompanhava, né? O seu canal no YouTube. E aí, eu estudava por ele e por outros. Mas eu ia mais no seu, porque eu acho o seu mais mesurado, né? É o melhor do Brasil, velho. O mais mesurado do Brasil é o desse. Se você quer passar, você tem que ir para o praticando matemática. Tem que vir para a luz. Você com a dúvida dos caras ainda, com essa tanta entrevista que a gente está tendo aí, vários resultados maneiros. Aí, tu pegou o treinamento em questões. Aí, quando tu pegou o treinamento em questões, o que tu achou maneiro a ser do treinamento em questões? Tipo assim, o primeiro curso que tu pegou na linha do tempo aqui que eu estou vendo foi o treinamento. Então, tu pegou o treinamento e aí o que tu achou do treinamento? Eu já tinha visto a teoria para caramba, né? De matemática. Eu já tinha visto nem umas duas vezes. Várias vezes, né? Aí, eu precisava treinar meu raciocínio, né? Com questões e tudo mais. Aí, só que eu não queria pegar a questão aleatória, essas coisas, porque eu achava, além de ser chato, eu tenho que ficar procurando. Meio difícil, né? Eu acho que quando você vai assim no vento, sem horizonte, fica muito difícil da gente descobrir as coisas, melhorar, né? Alcançar um patamar elevado, um patamar acima. Então, eu vi, eu custei pegar esse curso seu até. Eu tinha visto que você tinha esse curso, só que você só abriu dois meses depois. Então, eu fiquei enchendo seu saco. Tanto que tá fechado, a galera não entende. O treinamento, ele era um curso que ele não ficava vendendo um tempão igual os outros. Tipo assim, ele abria, fechava em, tipo, uma semana. Abriu, fechou. Aí, um monte de gente, Michael, eu quero treinamento. Tá fechado, tá fechado. Eu era um que ficava, eu enchi seu saco, eu mandei mensagem até no YouTube falando, quando você vai abrir? Aí, você falava que ia abrir, não abria. E aí, eu ficava naquela agonia. Aí, eu ia dando meus pulos, né? Estudando por outros lugares, pegava questão aleatória no YouTube, ia fazendo. Mas aí, quando eu descobri que abriu esse curso, eu fui o primeiro, eu acho que eu fui o primeiro a entrar. Na mesma hora que eu vi que tava aberto, eu fui lá. É, até testa, provavelmente. Porque eu tenho que ver aqui a data das aberturas, mas ele não abria direto mesmo, não. Tanto que tá fechado tem uns quatro, cinco meses, cara. Acho que a última turma do treinamento foi a que tu pegou. Ele tá fechado e, provavelmente, não vai abrir mais essa turma. Eu atuo, quando eu falo... A galera não leva a fé a ficar achando que é papo de marqueteiro. Mano, quando eu falo da promoção, que vai acabar, que a turma abre e fecha, fecha mesmo, cara. Não é papo de marketing, não. Aqui não tem esse bagulho, não. O treinamento, ele abria e fechava. Aí, ele abriu, fechou e tá fechado até hoje. Eu nem sei se essa turma vai voltar um dia. Talvez venha um outro curso, uma outra parada. Aí, tu pegou o treinamento e, porque tu já tinha feito, já tinha estudado muita teoria, né? Tu precisava praticar. E tu falou um bagulho maneiro, que o que a galera, às vezes, não tem noção, a questão de otimização do tempo, né? Porque você pegou um curso de questões pra você parar de perder tempo procurando questão aleatória. Tu queria o negócio de, tipo, ó, tá mastigado aqui pra mim, já tá organizado. Eu quero pegar e fazer. E uma função do curso, né, é ensinar, te dar o material, tudo direitinho, é fazer você otimizar o tempo, cara. Parar de ficar procurando um monte de coisa perdida, assim, aleatória, e já tá tudo ali, mastigado pra você. E aí, tu caiu dentro no treinamento. Foi fazendo as questões, tal. Foi em dezembro que tu pegou, né? Foi ali, Natal, já virou ano novo, já caindo dentro. Aí, saiu o edital da Ian, e aí tu decidiu pegar o intensivo. Foi quando eu comecei, eu decidi fazer Ian em janeiro, porque eu só sabia do nome da Ian. Eu não conhecia. E aí, eu estudava pra Ian, tudo mais. Aí, apareceu pra mim, assim, no YouTube. Foi até uma live sua de revisão pra Ian, do ano passado. E aí, eu falei, ah, vamos ver o que é esse concurso. Porque eu não sabia, realmente. Eu sabia que era da marinha, sabia que era aprendiz de marinheiro, mas eu nunca tinha pesquisado a respeito. E aí, eu comecei. Ah, isso ficou curioso por causa de uma recomendação de um vídeo meu. Tipo assim, vou ver qual é essa parada aí. Por conta de vídeo seu. Aí, eu pesquisei, olhei no YouTube, gente que já tinha passado e tudo mais. E aí, eu entrei no edital do ano passado, li como é que era. Entrei no site da marinha, fui saber e falei, não, tá aí um ou outro que eu posso fazer, porque combina com o que eu quero, com o que eu gosto. As matérias são parecidas com a da EAR. Eu vou começar a fazer. Foi antes daquela retificação no edital do ano, né? Ah, tá. Foi antes deles acrescentarem, eles retificaram, acrescentando os conteúdos. E um ano também, a idade. A idade aí, eu só tinha essa chance de fazer. Aí, eu falei, ah, eu já estudo pré-EAR. As matérias são parecidas. Então, eu vou tentar também a EAR. E aí, eu comecei, como eu falei, no começo do ano, né? Eu já tinha o curso de questões seu. Eu já estava fazendo, era para a EAR. Mas aí, eu comecei a mudar meu foco. Falei, não, a EAR, eu só tenho uma chance. E aí, depois, abri o edital, EAR e EAR no mesmo dia. Eu falei, ah, só tenho uma chance. Então, eu vou na EAR. Até porque eu nunca fiz, né? Eu tenho EAR para fazer ainda outra no ano. E aí, eu adquudei seu curso, né? Do intensivo, quando abriu o edital. Aí, você lançou lá, eu vi. Eu fui um dos primeiros a comprar também. Não, uma maneira é que, tipo assim, tu estava estudando pré-EAR e tu migou pré-EAR. E eu falo para os alunos que isso não é uma parada muito difícil pela configuração das provas, né? Um cara fez EAR e quer fazer EAR depois. Ou fez EAR e quer depois tentar fazer uma EAR. Dá para tu fazer um pulo ali. De que forma que tu vai aproveitar muita coisa que foi estudada, né? Tu pegou o intensivo, mas tu tinha falado que você já tinha batido a teoria da EAR algumas vezes pelo fato que tu estudava pré-EAR. Mas como você decidiu fazer a EAR, como, tipo assim, a minha cartada final, tu não conhecia, conhecia, e está na minha última cartada. E aí, isso influenciou muito a você pegar um curso de teoria também para poder alinhar os pontos? Foi essa a decisão? Com certeza, porque eu vi que tinha alguns assuntos que tinha na EAR que não tinha na EAR e vice-versa. Principalmente esse ano de 2022 que mudou o edital. Bancas diferentes têm muita diferença, gente. É porque o povo acha que matemática é tudo igual para qualquer coisa. Se você for fazer ENEM, for fazer SPSEX, for fazer EAR, for fazer ESO, for fazer Mare, cada um é de um jeito. Cada um cobra de uma forma, cada um tem um conteúdo. Às vezes é o mesmo conteúdo, mas a forma que as questões são elaboradas são diferentes, com dificuldades diferentes, graus diferentes. Então, a gente tem que buscar o que mais assemelha à prova que a gente vai fazer. Aí foi por isso que eu entrei no intensivo da EAM, porque eu sabia que ia ter coisas para errar ali. É, perfeito. E o que você achou mais legal do intensivo ENEM? Tipo assim, você tinha o curso só de questões. Aí você pegou um curso que tinha teoria. E o que você achou mais legal do intensivo ENEM? Você falou assim, cara, isso aqui é bizurado. Eu gostei muito dessa configuração aqui. Gostei disso. O que você achou maneiro do intensivo? Principalmente a matemática básica. O seu curso de matemática básica, eu já tinha feito outras plataformas, né? O seu, a matemática básica do seu é a melhor que tem. Gente, a EAM é melhor, não? A EAM é bom. É o prezo, tipo assim, só cortando rapidinho. Para você que está vendo esse vídeo no futuro, está com dúvida de comprar algum curso meu, agora tem a opção de comprar só o de matemática básica. Eu separei ele. Tem como o cara comprar só o de matemática básica e ver como é que funciona. E depois, se ele quiser comprar um outro, que desvenda. Mas a matemática básica, cara, a gente preza o seguinte. No praticando, a gente tem a seguinte filosofia. Não constrói uma casa pelo teto. A base, ela é o fundamental. Tanto que, tipo assim, a base, ela é tão fundamental e é tão importante que o nosso módulo de matemática básica é grande, sim. Entendeu? Ele é grande. Se eu não me engano, tem 70 aulas, cara, de matemática básica. E para muitos, cara, é uma crítica. Tipo, nossa, é muita aula de matemática básica. Para que isso tudo, que não sei o quê. Mas, cara, a gente vê o resultado, por exemplo, como alunos como você, outros alunos que passam e falam como que aquele módulo bem construído de matemática básica foi crucial. Porque a galera fica na pressa, cara. Principalmente, no teu caso, você foi muito sábio numa jogada que você fez. Você já tinha batido o edital da EA algumas vezes. Já tinha feito um curso de questões. Pegou o intensivo, que é aquele curso que sai quatro, cinco meses antes da prova. Lá, quando abre o intensivo, tem lá, eu explicando, por onde começa? Matemática básica. E você não pulou. Muitos alunos que compraram o intensivo e, ah, pularam, cara, a matemática básica por causa da pressa, por causa do... Ah, não, é intensivo, eu preciso pular, mas no planejamento eu não falo para pular. Tem aula lá de planejamento. Eu falo, segue o... E eu assisti o seu vídeo de planejamento. E você não foi soberto de tipo, ah, vou pular. Não, você fez o módulo todo de matemática básica e viu como isso foi importante. Mesmo o módulo sendo grande. Gente, é melhor às vezes você dar um passo para trás para poder dar cinco para frente do que você tentar correr igual um maluco e aí chegar nas matérias complicadas você vai lá e toma fungo porque sua base não está consolidada. Então a gente arrebenta no curso todo e na matemática básica arrebenta mesmo. Tem umas listinhas lá de corno, né, cara? Para calcular. Equação, um monte de equaçãozinha para tu até tomar um cair para tu fazer. E eu fiz cada uma. E eu fiz cada uma. Tinha coisas que a gente às vezes acha que a gente sabe demais, né? Então a gente chegava ali em aula de fração ah, eu sei tudo não vou fazer isso. Mas sempre tem alguma coisa diferente ali que a gente não viu ou a gente não lembra e aí a gente consegue entender e até melhorar porque a base é tudo em tudo que a gente for fazer na vida se a gente não pegar a base chega lá na frente e desmorona, cara. Não, e eu falo para a galera imagina uma pirâmide pirâmide pirâmide, cara você constrói aqui a base primeiro para vir afunilando a galera faz o contrário, cara ela faz a pirâmide assim ela quer pegar a matéria lá da frente sem saber a parte lá de trás e depois reclama que não manja de um log porque a trigonometria é difícil porque é tão difícil fazer a questão de função entendeu? E a gente trabalha com uma divisão lá no Praticando Matemática eu falo a gente porque não sou só eu envolvido o Renan sabe que a gente tem uma galerinha que ajuda tem o professor Lucas a gente tem monitoria não lembro se o curso dele tinha monitoria mas tem uma galera que auxilia aí em várias coisas então a gente pensa cara, sempre assim a gente montou uma ordem na matemática que é bem diferente de vários outros lugares e tipo assim tem um planejamento e é uma ordem diferente então se o cara confiar no trampo cara pô, o bagulho dá resultado cara só seguir o que a gente tá falando lá e dar o seu melhor então tu vê que o Renan ele não foi desumilde por mais que ele já tinha visto já ele falou já tinha visto em vários lugares já tinha estudado em outros lugares mas fui lá e fiz o módulo de novo e pô faz diferença quando você terminou o módulo de matemática básica qual foi teu sentimento assim tipo pô não tinha muita coisa que eu achava que sabia e não sabia por exemplo aquelas raízes né tirar raiz cúbica essas coisas aquele negócio do aquela fração o macete o macetezinho da fração que pega o o do número misto também a fração de multiplicar cruzado e o de baixo aquele é tinha coisas que eu não sabia e olha que eu já estudava há muito tempo então assim que eu consolidei a base eu comecei a entender melhor eu peguei macete né o seu vários macetes vários bisus eu comecei a melhorar minha matemática nos outros aspectos né nos conteúdos mais acima tipo log mesmo não o exemplo prático assim que eu lembro que a prova a gente já vai comentar sobre a prova que foi muito bizarra a gente vai comentar sobre as bizarrices de matemática da Ian como que você safou e reagiu muita gente fala por exemplo a gente tem lá no módulo de matemática básica tá lá equação de segundo grau logo depois eu entubo no cara equação biquadrada e equação irracional logo depois da equação do segundo grau um monte de gente caga legal pra isso aí tem gente que fala não, não é importante isso não é a base mano tinha uma questão de acho que foi de cônicas que caiu na prova que tu começava a fazer a conta lá na cônicas papapá o bagulho do nada virava uma equação biquadrada e tu continuava era uma conta grande pra caramba não lembro qual foi a questão exata mas se eu não me engano foi uma questão de cônicas uma daquelas duas tu fazia a conta do nada tu para e deu uma equação biquadrada continua fazendo a conta tem equação biquadrada no edital não mas era um bagulho que apareceu no meio de um assunto que tá no edital e aí se tu fica só nessa não, não vou estudar isso porque cara, a gente coloca lá o que você precisa pra não ser surpreendido na prova cara, não adianta e aí eu prefiro ser o chato que o módulo de matemática básica é gigante do que fazer o módulo de matemática básica bosta o cara não consolida a base e depois lá na frente tem problema entendeu a gente é muito chato nisso a gente trabalha com a filosofia que não tem atalho então a gente vai sempre arrebentar o máximo em tudo e aí tu consolidou a base pô, beleza aí tu caiu dentro seguiu o planejamento e aí tu conseguiu matar a boa parte do edital o edital todo até a prova ou teve alguma coisa que tu deixou passar batido eu peguei o seu curso desde o primeiro dia eu estudava todos os dias matemática porque realmente é a matéria que eu mais tenho dificuldade então eu tentava fazer o máximo que eu conseguia e aí faltando uns quatro dias pra prova eu consegui fechar o seu curso né todos de todas as aulas deve ter dado uma maior satisfação né fazer 100% na barrinha do progresso lá pô foi não teve uma situação nem não deu tempo nem de assinar deu ir lá que o Marcal concluiu é eu só ia fazendo porque foi chegando perto eu fiquei louco né só ia estudando tudo mais mas aí eu consegui fechar até uns quatro dias faltando pra prova e aí eu vi todos os vídeos fiz todos os exercícios e aí eu sentia que eu tava bem mais preparado do que por exemplo um ano atrás quando eu estudava pra EAR né eu já tava com uma igual a matemática básica sua que eu falei que foi muito boa ela ajudou demais como que tu fazia o lance das listas por exemplo tu falou que fazia os exercícios e tal porque na lista pra galera entender tem a correção em vídeo tem a correção do pdf tu matava a lista toda e via o que tu errou e corria pra ver os erros ou como é que tu fazia a logística de resolver as listas tipo assim como é que tu fazia pra matar a lista ó eu assistia a as aulas todas né por exemplo se um assunto tivesse quatro aulas eu assistia as quatro aí eu fazia anotação sobre a aula e eu também já sabia um pouco porque eu já estudava há mais tempo né eu já tinha mais ou menos a noção e aí depois de terminar as aulas eu baixava aquelas listas todas fazia e aí depois ia ver aquele vídeo que vocês disponibilizam de resolução das questões e aí as que eu errava eu tentava depois passavam os dias eu tentava fazer de novo olhava via se eu tinha feito corretamente se eu errasse de novo eu ficava com aquela questão né e aí nos fins de semana eu procurava olhar de novo né as questões assim que eu errei dos assuntos mais difíceis assim pra mim aqueles que eu tinha mais facilidade eu meio que fazia tudo os que eu errava eu às vezes dar uma pulada mas aqueles assuntos que eu realmente tinha dificuldade né aqueles que são mais complexos eu sempre tava ali buscando revisar né por questões principalmente beleza e aí mais próximo do finalzinho tu pegou o premonição ainda né que é o curso de revisão e aí tipo assim como que o curso premonição ele te ajudou naquela reta final ali quais foram os principais bizus que tu lembra assim que tu premonição te jogou pra luz aqueles macetes que a gente que a gente vai estudando né e tem coisa que a gente esquece e aí quando a gente resolve exercício grava muito na mente então eu ia fazia o seu intensivo estudando e aí de madrugada né que era a única hora que eu tinha né depois eu fazia lá as questões nesse curso aí de revisões e aí tinha muito macete muito bizu que eu não lembrava e aí eu conseguia lembrar recordar com o curso de revisões né fazendo questão top demais uma coisa foi compreendendo a outra tu ia matando as listas do intensivo aí quando tu ia por premonição que era bem misturada as revisões né tipo tu já via outros macetes outras jogadas foi muito bom massa demais juro mesmo sua revisão de juros me salvou velho pô o juro eu falei que ia cair eu fiz questão basicamente idêntica aquela ali aí saiu o lance da calculadora eu falei cara gente cara não tem como irmão eu falei vai cair juros vai cair juros vai cair juros fiz a aula de juros aí a aula tem vários exemplos depois fiz a revisão botei em simulado aí caiu a questão idêntica que a gente tinha feito um caso idêntico idêntico e quando caiu a calculadora eu fui o primeiro que falou assim cara vai ter juros porque se eles botaram a calculadora além da prova vir rasgando tem questão que não dá pra fazer sem calculadora e adivinha que assunto que é excelente pra fazer isso juros que é o que tá no edital e não deu outra que é uma questão de juros lá que a calculadora safava sem ela não dava pra matar nem pro reza brabo o que eles perguntavam lá então tipo assim cara o bizu é dado a galera que não confia nos paranauês aí tá beleza vamos falar agora da prova prova foi difícil não tem nem comparação tipo tu já tinha pegado tu tinha pegado das provas anteriores da Ian pra fazer pra ter uma noção de como é que tava tinha pegado e também no seu curso tem algumas questões né tem várias algumas não tem várias né questões anteriores eu tinha pegado tinha feito eu acho que eu só não tinha feito as bem antigas eu não cheguei a fazer eu fiz só as que tinha lá no seu curso mas aí tipo assim tu abriu a prova eu já entrevistei a menina né talvez essa entrevista não tenha saído ainda dela ou já tenha saído e aí eu falei cara quando você pegou a prova você se assustou ela acho que ela falou assim quem não se assustou mais com a prova aí eu me assustei quando eu vi o PDF meu Deus do céu que bagulho doido é esse o pós-prova eu fiz a live no pós-prova e a galera falando todo mundo falando meu Deus era a prova da NASA era a prova do não sei o que e foi a prova mais difícil de matemática da história da EAN foi bem bizarra foi um troço fora da curva e eu acredito que não vai ser fora da curva não que esse vai ser o padrão que eles vão utilizar daqui pra frente então você que tá estudando pré-EAN você já tem que se conformar que a matemática vai ser a vilã da prova cara ela vai vir rasgando e aí você falou que acertou foi nove né nove questões das quinze foi isso? tu ganhou a questão que foi anulada né foi anulada tu ganhou anulada e tu falou que fez oito fez oito oito matou né foi assim a parada que tu pegou em oito que tu conseguiu rabiscar foram as oito que tu conseguiu acertar foi porque eu eu sou um cara que não dá sorte em chute não você depende de chute na vida tu fez oito questões acertou as oito ganhou anulada e as outras todas que tu chutou tu não acertou nenhuma eu sou um cara que eu sempre fui assim se eu não sou bem eu erro chutar nunca deu certo pra mim caraca maluco que azar é esse cara eu sempre fui assim por isso que eu sabia que eu tinha que estudar mesmo porque eu dependendo de chute eu tava ferrado então eu cheguei no dia lá no no dia eu primeiro deixei matemática por último que é a matéria que eu mais tenho dificuldade quando eu abri aquela prova Deus me livre eu vi aquele gráfico gigante lá aquela questão tem um gráfico com um desenho assim da função inversa é Deus me livre eu não gosto nem de lembrar não mas eu como eu já tinha me preparado eu mantive a calma eu falei não eu estudei pra isso então vai ter questão é claro que vai ter questão muito difícil que eu não vou conseguir fazer mas vai ter questão que eu vou fazer porque eu dei meu melhor eu sei o quanto que eu trabalhei eu confio no no meu trabalho confio no trabalho do Marco confio em Deus então eu vou pra cima então aí as questões que eu vi que eram básicas eu já fui matando aquela de log mesmo eu já eu fiz ela de cabeça idêntica do curso aquela ali então tu foi tu seguiu uma estratégia interessante tu viu que a prova tava embaçada mas tu falou tu fez aquilo que eu sempre falo né vai caçando as questões mais fácil ninguém precisa fazer a prova na ordem não é a prova da tia Teteia você vai bater no olho e vai vendo aquilo que tu lembra tem um log aqui parece que é de boa vai aí tu foi caçando tu lembra as questões que você foi matando e foi fazendo foi a de log né uma qual foi as outras que tu foi matando assim eu não lembro assim de cabeça não eu sei que a primeira que eu matei foi a de log eu vi a de log eu fiz ela na cabeça eu nem usei lápis eu já fui eu não já vi essa questão aqui mil vezes fui fazendo na cabeça o resto eu nem lembro já porque eu fiquei tão se dá um nervoso tanto a questão tudo mais mas eu sei que eu fui procurando as que eu sabia resolver que eu via que eu conseguia e fui fazendo eu lembro também de juros eu parti o olho falei não eu já fiz essa questão foi na revisão do Maicon já tinha visto né falei não essa aí eu também sei fazer e fui fazendo mas que eu vi que eu já tinha feito tinha alguma coisa parecida eu já ia dava atenção nelas e ia matando a de serroferência tinha parecida também aquela do 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 quadrado com triângulo equilátero que tem uma igualzinha no curso lá na lista de triângulo equilátero quadrado e do triângulo equilátero eu parti o olho e falei essa eu já vi essa eu já vi essa questão tem no curso é idêntica eu vou achar essa questão e vou mostrar pra vocês tipo aqui ó tá aqui é uma questão muito clássica de geometria de um livro muito clássico aí que tem e aí tu foi fazendo essa ideia tentou mas aí vamos lá tu falou que fez oito aí ganhou anulada e o tempo jogou conta tipo assim que a prova tava cansativa pra caramba tipo tu fez oito porque foi o que deu tempo de fazer como é que foi esse lance aí não na verdade na verdade eu consegui fazer tudo no tempo o resto é porque eu não consegui fazer mesmo não deu pra desenvolver não saquei o tempo não foi tão conta usou muito a calculadora? nem tanto usei mas eu pensei que eu usaria mais porque quando eu descobri que a gente descobriu né que ia ter calculadora eu falei nossa a prova vai vir da NASA mesmo eu achei que ia vir pesado em tudo pô se os caras botam pesado física também aí o bagulho ia ficar muito doido ali tipo caraca eu quero começar a prova num dia tem que terminar no outro é esse povo vai pesar na física aí também não vai ferrar não vai ter uma pra mim não vai ter uma que eu vou acertar mas aí cheguei lá eu confiei né no meu trabalho no que eu fiz fui com calma e aí fui procurando lá né e aí as mais básicas as que eu sabia que eu tinha certeza que daria certo que eu ia acertar e foi assim essa foi a minha estratégia show de bola e quando saiu o resultado tu esperava que tu anota tu já tinha pegado o gabarito tu já tinha noção no total tu acertou quanto é só pra galera ter a noção aí do total de quantidade 43 43 43 43 43 43 43 tá maluco olha olha como é que 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 tipo assim tu vê que realmente a matemática ela veio desequilibrada né ela veio difícil pra caramba tu sabe mas as outras vieram no padrão normal né então provavelmente tu fez as provas anteriores foi manjando dos paranauês e aí tu tirou pra tu tirar 43 tu quase gabaritou alguma coisa aí né gabaritei aí tu gabaritou português e na física e química juntas tu tirou o que foi 14 de 15 então tu tipo assim o que tu compensou não ter conseguido 9 9 não é ruim em matemática 9 de 15 naquela prova ali é uma nota boa pra caramba com todo respeito aí a galera 9 de 15 naquela prova ali tá muito bom tipo assim quem tirou mais de 8 naquela prova ali em matemática já tá muito acima da média da galera só você olhar lá as notas da galera na classificação tu vê que a matemática é devastadora muita gente foi eliminado porque não fez mínimo em matemática e a gente pode ver lá na lista que tipo assim são 600 600 vagas pros homens é isso? 48 pras mulheres 600 essa galera toda aí essa galera toda aí não conseguiu o mínimo em alguma coisa porque você tem que acertar pelo menos 5 questões em português pelo menos 5 questões em matemática pelo menos 5 questões em física e química juntos né inglês não elimina muita gente não conseguiu nem fazer o mínimo em matemática e a matemática fez uma galera ir pro barro só pra gente ter uma noção que eu vou abrir ó eles chamaram no total do masculino no normal já que eram 600 vagas eles tinham que ter chamado uns 2.400 pessoas no normal se eu não me engano eles tem que chamar 4 vezes mais 6 vezes 4 24 eu acho que é 4 vezes mais que eles chamam não sei se na EAN é 4 vezes não sei se eu tô confundindo no edital eles chamaram 1.000 pessoas cara então tem 600 vagas e 1.000 pessoas só que tem a pontuação mínima pelo menos pra poder entrar porque se você acerta menos de 25 no total você também não pode ser chamado cara tu é eliminado direto então muita gente foi eliminada por não conseguir o mínimo em matemática então se tu tira um 9 em matemática tu tirou um 9 nessa prova porra mano tu tá muito acima da média da galera é bizarro vocês não tem noção de como é que essa prova ela veio quebrada na matemática então tu vê que olha só a configuração que ele fez ele tirou 9 em matemática de 15 6 erros e nas outras ele foi com pontuação muito alta e ele ficou lá em cima ele tá entre os 15 primeiros certamente entre os 15 primeiros então tu vê como é que o bagulho foi doido esse ano foi uma nota muito boa cara que tu conseguiu tirar aí tá de parabéns obrigado show e aí agora tu tá o que no corre aí das próximas etapas tá no aguarda aí tu já tinha algum outro concurso pra fazer esse ano em mente ou tipo tu focou tu falou no começo que tu focou na EAN estudou pra EAN mas tu tava com o plano de fazer sei lá EAR de novo ou vai fazer EAR de novo vai fazer as etapas e vai fazer EAR como é que vai ser agora os próximos os próximos eu procuro fazer EAR também né eu já tô organizando né as etapas agora os eventos complementares da marinha já tô treinando tudo mais e não ver se as coisas de exame saúde tudo mais mas eu também quero fazer EAR também agora eu não tô tão focado assim nos estudos porque é muita coisa né depois que a gente consegue passar na prova a gente acha que é só passar na escrita já tá resolvido a gente tem um grupo de aprovados lá eu te mandei o grupo dos aprovados não né te mandei? não vou te mandar daqui a pouco quando acabar a entrevista a galera tá lá comentando sobre as etapas né então todo mundo nos corre lá desesperado é coisa pra caraca tudo é isso aquilo aquilo outro a gente acha que isso é uma prova que é pesada o resto é enorme porque depende não só da gente né depois disso no seu TAF não só da gente depende também dos outros né não tem muita coisa no teu caso você já tá tipo classificado então tipo assim só depende de você te mandei o grupo aí depois pra tu entrar tu só depende de você dar certo nas próximas etapas que tu já vai tá dentro porque tu já tá dentro do número de vagas a galera que tá lá majorada vai ter que torcer alguma coisa mas tipo é coisa pra caramba e aí o que acontece a galera não lê o edital o pessoal não lê o edital não lê o edital na moralzinha o pessoal não lê aí depois quando passa tipo e tem que fazer isso aquilo aquilo outro não sei o que não sei o que lá levar não sei o que não sei o que sai uma pancada de comunicado e o pessoal fica tipo assim no salseiro né na perda e tem que um monte de bagulho com prazo apertado e tem que entregar não sei o que e já tem o TAF e tá meio apertado os prazos lá que eles fizeram lá a galera não pode dar mole não não pode mesmo não mas show cara e aí pra finalizar eu sempre faço uma pergunta pra quem eu tô falando né você tá na caminhada é um bom exemplo né tu não desistiu do sonho de ser aprovado num concurso tentou aí três provas quatro com a EAM três anos tentando e você conquistou o êxito agora lá no começo da tua caminhada você não sabia de um monte de coisa mas agora três anos você já tem uma experiência e já tem uma aprovação é nesse vídeo aqui provavelmente tá assistindo alguém que tá pela primeira vez tentando fazer o concurso ou fez uma vez só e talvez tenha reprovado o que que você queria ouvir lá no começo da sua caminhada lá atrás que fez total diferença pra você ter esse resultado aqui na frente uma dica assim que tu queria ter ouvido antes que talvez otimizasse o processo pra você ser aprovado mais rápido é busque é um caminho direcionado né porque quando a gente começa a gente não sabe nem nem nosso nome né e aí eu comecei eu comecei estudando assim aleatoriamente então eu acho que isso me atrasou muito eu acho que quando a gente escuta os outros e a gente busca é um curso também preparatório a gente busca uma coisa certa uma coisa que vai levar a gente no caminho certo de uma forma mais linear fica muito mais fácil porque se você tem condição porque tem gente que não tem né mas se você tem condição é investe procura achar um curso igual do Michael que é muito bom porque se você for jogando tudo no vento chutando sem horizonte só vai atrasar e às vezes você nem vai passar eu acho que ter uma coisa te direcionando um caminho que te direciona uma plataforma um professor seja às vezes seus pais também né alguém que te leve né pro caminho porque eu eu não tenho ninguém na minha família que é militar então eu não sabia nada a respeito eu tive que tudo correr atrás por mim mesmo procurar saber tudo mais então eu acho que quando a gente tem algum alguém pra pra falar pra gente algum curso pra indicar a gente o caminho certo eu acho que tudo acontece bem mais rápido eu acho que às vezes eu poderia ter descoberto até a marinha mais rápido se eu soubesse se eu não fosse tão chutado assim eu fui chutado depois que eu comecei a seguir uma linha só saquei entendi então cara muito bom pra galera que tá aí querendo estudar nossa turma de matemática mesma turma que o Renan fez está aberta a turma anual a inscrição pra você estudar com a gente bisurado pra prova do ano que vem e talvez no futuro se você tá vendo esse vídeo aqui não muito depois que ele saiu a turma com todas as matérias vai estar aberta a gente vai ter o nosso curso completo agora de matemática física inglês português e química pra prova da Ian se você comprar a turma de matemática se você tá vendo esse vídeo agora e não tá disponível aqui embaixo no site com todas as matérias é porque vai sair já já tá em produção quem comprar a turma de matemática pra 2023 porque o cara já pode já estar estudando matemática já você já tá doido pra estudar já começa com o de matemática e aí quem já comprou de matemática vai ter acesso antecipado ao desconto pra atualizar o curso então você pode comprar o de matemática sem nenhum problema eu vou te dar uma opção depois pra atualizar pro completo e se você tá vendo isso um pouco mais pra frente talvez o completo já tá lá o link já direto pra você comprar e aí você vai ter essas duas opções agora estudar só matemática no praticando matemática ou estudar com matemática e as outras disciplinas do curso da Ian a gente vai chegar de voadora agora pra resolver esse outro problema aí ajudei muitos alunos com a matemática na preparação da prova de aprendiz de marinheiro e muitos alunos pediam pra eu montar um curso com todas as matérias o cara acertava na matemática mas continuar vai tendo que procurar as outras disciplinas agora a gente vai resolver esse problema aí você vai pegar o completão e vai tá tudo ali que você precisa de todas as matérias pra tu conseguir a sua aprovação beleza? então cara muito obrigado aí por ter disponibilizado esse tempo aí pra gente trocar uma ideia cheguei do lado no whatsapp e aí vamos trocar uma ideia mandei a mensagem já direto já a equipe tava contando os aprovados aqui eu falei pô cara esse doidão aqui teve um resultado maneiro deixa eu falar com ele aí pum falei aí tu prontamente aceitou chegou em casa na correria já trocou uma ideia desejo aí sucesso aí na nas próximas etapas aí no que tu vai fazer já tô aguardando a foto depois fardado lá no na escola lá né tu vai encontrar um monte do praticando lá sempre tem eu quero a foto do aluno fardado lá depois na escola é isso aí que Deus te abençoe nessa caminhada aí cara obrigado obrigado eu agradeço você né toda a equipe do praticando matemática porque sem vocês eu tenho certeza que eu acho que eu ficaria mais um ano rodando vocês trouxeram pra mim me deram o caminho igual eu falei porque quando a gente vai assim solto tem plataforma aí gente que às vezes a gente acha que é uma coisa e não é é outra e a do Michael pode confiar com certeza é a melhor no quesito matemática do Brasil com certeza no quesito militar principalmente igual eu falei a matemática básica deles não tem igual eu só tenho a agradecer vocês porque sem vocês eu acho que ficaria muito mais difícil né essa aprovação eu consegui acertar oito questões todas eu acertei o resto que eu chutei errei tudo então péssimo chutador independente do chute então foi porque eu me preparei bem e eu agradeço isso ao Michael e ao toda todo mundo que trabalha aí no praticando matemática valeu Mário muito obrigado aí valeu pela disponibilidade e sucesso aí tamo junto Mário 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 Mário